Música Ceia esconde o ponto mais alto do país, mas não mente sobre a dureza dos caminhos de montanha. O pico do verão tratou de aquecer mais de duas centenas de atletas e a adrenalina disparou. O resultado? Uma luta de topo na quarta prova da Taça de Portugal de Maratona XCM. Entre lameiros e sucalcos, o desafio era marcar o calendário competitivo e David Vaz da Gnau King Gates Blisk Creative não faltou à chamada. Ele, que dispensa mais apresentações, pedalou 90 quilómetros nas paisagens imponentes e acabou por se destacar na formação de 10 atletas que seguiu junta até à primeira zona de abastecimento. A partir daí foi conquistar a frente da prova, com distância confortável, até cruzar a linha da meta em primeiro lugar. Logo de seguida, com pouco mais de 47 segundos de diferença, chegou Luís Cunha da equipa Vasconha-BTT Vozela e Bruno Sancho fechou o top 3 das elites masculinas. Hoje em dia não há provas fáceis. Lembro que não fosse tão dura tecnicamente e mesmo de subida, a dureza está no ritmo que se impõe. A corrida foi sempre muito alta, um ritmo muito elevado desde o início ao fim e a concorrência estão aqui alguns melhores de Portugal. Até agora, quatro provas da Taça de Portugal, duas vitórias, acho que dificilmente pensava que conseguiria melhor. As atletas em prova correram menos 15 quilómetros, mas não ficaram aquém da qualidade e do espírito competitivo do setor masculino. Ana Antunes regressou à competição há um mês, mas impôs o ritmo da prova. Fintou as dificuldades e assinou a vitória com mais de 5 minutos de vantagem da 2ª classificada Lúcia Crespo, da pró-rebordosa Oforcep RJ Grupo. No 3º de grau do pódio, Flávia Lopes, da Vasconha BTT Vozela. É uma prova sempre bastante dura, o tipo de percurso é sempre bastante duro. No início, tentei gerir um pouco a corrida, porque sabia que a maior parte do acumulado estava na parte final. E foi assim que eu fiz, geriu um pouco o início. Na parte final, tentei dar vantagem e consegui vencer. Na categoria Masters 30 masculinos, Rui Casquinha, da BTT Ceia, cruzou a linha da meta em 1º lugar. Carlos Rocha, da equipa Cairtex Portugal-Diatek, mostrou que vinha para ocupar o lugar da frente e triunfou na luta dos Masters 35. No degrau mais alto do pódio, da categoria Master 40, Rui Torpes. O Master 45, Carlos Soares, veio de Viseu e foi o mais rápido em prova. Rodolfo Lopes triunfou entre os Masters 50. Os Masters 55 ficaram representados pelo 1º lugar da lenda do BTT Algarvio, Carlos Cabrita. Dentro da categoria Masters 30 feminina, a atleta Raquel Marques assumiu o comando da prova e levou, uma vez mais, a vitória para Vila do Conde. Elisete Sousa mostrou que a viagem do Algarvio não foi em vão e confirmou a força da BTT Loulé BPI em Levis na competição, sagrando-se vencedora entre as Masters 40. O paraciclista José Castanheira, da equipa Pernacova DH, o D-Lorvanense, foi o mais rápido da classe C. Na categoria de paraciclismo D, Tiago Craveiro foi o vencedor. A Taça Cycling Portugal Maratona XCM 2017 integrou a Maratona de Ceia Aldeias de Montanha, uma iniciativa que trouxe a população local à rua e convidou famílias e amigos de todo o país a marcar presença no evento. É um culminar de mais uma semana e meia de trabalho árduo duro a preparar tudo aquilo que é possível para se fazer uma maratona de BTT ao mais alto nível. Este ano defini que seria diferente do ano anterior e onde os atletas ficaram um bocado deslumbrados pela imagem mas também chocados pela dificuldade de encontrar naquele momento que poucos descobriram. Ou seja, era uma ratoeira, entre aspas, que eu guardei para eles ali. Neste momento, 100% missão cumprida. Dia de celebrar vitórias e de pensar em pedalar ainda mais rápido rumo à próxima prova pontuável para a Taça de Portugal de BTT na vertente Maratonas. O arranque já está marcado para o próximo dia, 24 de setembro, nos Açores. E até a próxima article about Outdoor Adventures. Aatha deKoreanis Ar tube�. Moçat. Maratonas. O around google do rango. Barancuária vaiaczego pode continuar. Maratonas. Maratonas. Obrigado.